Para a gente falar que a Cajepa reabriu outros pontos de atendimento presencial. Você agora pode ter o atendimento direto, Everton? Conta aí. Isso mesmo, reabertura necessária. O Isaac Veras, diretor comercial da Cajepa, já ao nosso lado. Importante essa reabertura. Quais reabrem hoje? Aliás, desde ontem já estão abertas. Muito bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Bom dia. Nós já reabrimos ontem as lojas de atendimento que ficam nas casas da cidadania. Reabrimos aqui em João Pessoa, na casa da cidadania que fica no Shopping Tambiá. Reabrimos também nas casas da cidadania das cidades de Baier, Cabedelo, Campina Grande, Patos, Pombal e Cajazeiras. O atendimento vai das 8 horas da manhã às 14 horas, que é o horário de funcionamento das casas da cidadania. E o atendimento ainda é feito por meio de agendamento, por meio do site agendamentos.pb.gov.br. Muito obrigado pelas informações. A gente vai seguir trazendo essas informações também na nossa programação, para que todo mundo fique bem esperto quanto a isso. Anny. Obrigada, Everton. Isso aí, a Cajepa também na retomada da nossa vida, nesse pós-pandemia, se Deus quiser. 7h58, falando nessa retomada, foram retomadas as aulas da UFPB. Mas todas essas informações estão lá no nosso portal t5.com.br, porque o meu tempo de hoje já acabou. Ai, meu Deus, como passa rápido. E, Du, gratidão por esta terça-feira. Deus te abençoe e tenha um excelente dia. 11h15, volta a programação do SBT. Tchau, minha gente. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.